Vejam agora no nosso canal Loucos por Stories, sempre os melhores stories e notícias dos grandes artistas e influências do Brasil. A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe continuam na fazenda com as filhas e a família. Hoje a Maria Alice apareceu toda linda e a florzinha também mostrou a sua roupinha, olha que linda. E temos as aventuras das Marias pela fazenda e a Virginia Fonseca hoje contou que está preocupada com o Zé Felipe porque ele dormiu 12 horas seguidas. Gente, tô preocupada com meu marido. Tô achando que ele tá com verme. Eu tô achando que ele tá com verme, Zé. Meio-dia. Você dormiu 12 horas seguidas. E você dormiu ontem à tarde também. Gente do céu. Meu Deus! Que legal! Ó, cuidado. É a boiadeira? É a boiadeira? Sim, faz. Eu não sei fazer não. Pode. A Mavi sabe, não sabe Mavi? Sim. Não sei fazer senão. Mavi, vai. Tá difícil pegar esse último? Tá difícil. Tá difícil? Vai que você tá saindo. Aê, que linda, amor. Que linda, minhas princesas. Tomando café da manhã bem gostoso aqui na fazenda. Né? Eu tô sentindo essa história igual tia. É o avião, amor. É, que isso? A praia, irmã, a praia. O que você falou, Flor? A praia. A praia. A praia, irmã, a praia. E a água? Será que a irmã já tomou água hoje? A irmã já tomou água hoje? Tomou. Ah, tá. Então tá. Tá bom. Eu já jogou o jogo do Grinch. Quer esse aí? Você quer mais? Ah, você jogou o jogo do Grinch? Obrigada. E hoje, a noite na fazenda, está acontecendo uma noite muito especial, pré-aniversário do cantor Leonardo. Olha só aqui, a noite é de pizza. São imagens aqui dos stories do apresentador Pedro Leonardo, que compartilhou um pouco aqui, da Poliana, do Leonardo e todo o pessoal que estão lá juntinhos com eles. Para mais stories dos artistas, inscreva-se no nosso canal Loucos por Stories.